Olá, eu sou o Ramon e seja muito bem-vindo ao canal das Curiosidades. Então, depois de pedirem muito, estou aqui com a série sobre os Estados dos Estados Unidos. E hoje, começaremos com a Califórnia. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Com quase 424 mil quilômetros quadrados, a Califórnia é o terceiro maior estado estadunidense. E o mais populoso, com 39,2 milhões de habitantes. Sua capital é Sacramento e possui 520 mil pessoas. O estado é dividido em 58 condados e suas maiores cidades são Los Angeles, San Diego, San José e São Francisco. Seu território é muito montanhoso e possui um enorme vale na área central. Seu ponto mais alto é o Monte Whitney, com 4.421 metros de altitude. É delimitada pelo México e os estados do Arizona, Nevada e Oregon, além de ser banhada pelo Oceano Pacífico. Há muitas teorias para a origem do seu nome, mas a mais amplamente aceita é que venha de um romance espanhol de 1510, onde a rainha Calafaya governava uma ilha chamada Califórnia. Com um PIB de 3,6 trilhões de dólares, é a maior economia dos Estados Unidos. Tão grande que, se fosse um país, seria a quinta maior economia do mundo, atrás da Alemanha. Por menos de um mês, em 1846, a Califórnia foi independente. Após a guerra mexicano-americana, separou-se do México e formou a República da Califórnia, mas logo em seguida se uniu aos Estados Unidos. Até hoje, sua bandeira mantém as mesmas características e é conhecida como a bandeira do urso. E falando nisso, o urso que aparece nela simboliza a força e já está extinto no estado. O último urso pardo da Califórnia foi visto nos anos 1920. A população deles começou a declinar com a Corrida do Ouro em 1848. E foi essa corrida que intitulou a região de Golden Coast, ou Costa Dourada. Com a notícia do ouro, começou a receber milhares de pessoas, muitas inclusive de outras nações. Esse acréscimo populacional rápido ajudou no seu desenvolvimento. Possui o maior número de parques nacionais do país, como o incrível Yosemite, onde estão algumas das cachoeiras mais altas da nação, e o famoso Vale da Morte, um dos lugares mais quentes do planeta. Mas sem dúvida, os mais famosos são aqueles que guardam as incríveis sequoias gigantes, como o Redwood, que inclusive é patrimônio da humanidade. Em um deles está a árvore mais alta do mundo, com incríveis 115 metros de altura. Já sediou tanto as Olimpíadas de inverno quanto as de verão, sendo o único estado americano que sediou ambas. E inclusive, as Olimpíadas de 2028 serão sediadas novamente em Los Angeles. O Vale do Silício, em San Diego, é a sede mundial da tecnologia. De lá saíram algumas das maiores empresas do mundo, como a Google, a Apple, a Netflix, Facebook e muitas outras. O estado tem uma população muito diversa. Os latinos representam o maior grupo, com quase 40%, seguido por 35% de brancos, 15% de asiáticos, 5% de negros e outras minorias. A maior e mais famosa cidade do estado é Los Angeles. Antes, basicamente era uma comunidade agrícola. Hoje, abriga a indústria cinematográfica mais lucrativa do mundo. Seu famoso letreiro foi erguido em 1921 como Hollywoodland, para anunciar a venda de casas de um novo condomínio. E hoje pode não parecer, mas Los Angeles se desenvolveu em cima de um campo de petróleo. No início do século passado, o estado era o maior produtor nacional. E a descoberta do petróleo na cidade mudou completamente a aparência dela, que ficou repleta de poços de perfuração. São Francisco também é uma de suas icônicas cidades. Inicialmente se chamava Yerba Buena, ou Erva Boa. Foi construída sobre colinas, e possui a segunda maior Chinatau fora da Ásia. Em 1906, a cidade foi quase destruída por um imenso terremoto. E é lá onde está a famosa prisão de Alcatraz, situada na ilha de Alcatraz. Ela já abrigou prisioneiros famosos, como Al Capone. Hoje em dia, é um famoso ponto turístico. A icônica ponte Golden Gate é uma das, se não, a maior atração turística do estado. E também está localizada na cidade de São Francisco. Com o clima mediterrâneo, o estado se destaca pela produção de uvas e vinhos. Além disso, é o maior produtor de abacate, nozes e amêndoas do país. Uma das regiões bem famosas por lá é a de Sierra Nevada. Essa cordilheira é responsável por grande parte do fornecimento de água do estado, já que elas acumulam a neve, que derrete e alimenta os rios. E falando nisso, nessa região acontece um fenômeno bem interessante com a neve, a chamada neve de melancia. A presença de algumas algas faz a neve mudar de cor e ficar com a coloração rosada. Porém, esse não é um fenômeno exclusivo de lá. Na cidade de Passadena, está um dos centros científicos mais importantes da NASA, o Laboratório de Propulsão a Jato, responsável pelo desenvolvimento de sondas espaciais não tripuladas. No estado está a famosa falha de San Andreas, uma falha geológica com mais de 1.200 quilômetros de comprimento e marca o encontro entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana. É tanto que o estado é um dos mais sismicamente ativos do país. É lá onde está uma das fronteiras mais impressionantes do mundo, a que separa a América Latina da América Anglo-Saxônica. Separadas por um imenso muro, de um lado está a cidade de San Diego e do outro, Tijuana, no México. Naturalmente, o estado é muito diverso. Devido sua geografia e localização, possui uma variedade enorme de climas, o que o torna um dos locais mais ricos em espécies de todo o país. Toda a costa do estado é considerada monumento nacional. Possui quase 1.300 quilômetros de litoral protegido. Isso garante preservação e proíbe novas perfurações de petróleo na costa. O parque original da Disneylandia foi construído no estado, na cidade de Anaheim, em 1955. Esse é o único parque temático projetado e construído sob a gerência de Walt Disney. E bom, esses foram alguns fatos sobre a Califórnia. E qual deles que você achou mais interessante? Deixe aí nos comentários. E bom, por hoje é só. Até a próxima. Valeu e é nóis. Fui!